Ok, muito bem, eu sou Cláudio Freitas, apresento o programa Bom Dia Cidade pela Rádio Cidade AM 770 Rede Bandeirantes. Quero fazer um convite para você acompanhar o nosso programa nesse sábado a partir das 10 horas da manhã. Estarei recebendo um convidado para lá de especial, ele que é ex-jogador de futebol, já jogou em vários times como Flamengo, Guarani, Juventus, Londrina, passou pela seleção brasileira. Ele hoje tem uma escolinha de futebol em Londrina, será? Quem é? Você vai ficar sabendo amanhã no programa Bom Dia Cidade. Ah, só para lembrar, a sua participação será muito importante através dos meios de comunicação que se encontra à sua inteira disposição. Temos aí o nosso Face, o nosso portal, os telefones 3154-1771-3154-8383, o nosso WhatsApp 998-422-2269. Utilize uma dessas plataformas e faça a sua pergunta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.